Pessoal, Clayson aqui do canal Conhecendo Rações Hoje, a partir de hoje começaremos aqui no canal, tá? Batalha de Rações Sempre a quarta-feira, toda quarta-feira da semana você verá no canal Batalha de Rações, tá? E você aí pode pedir a batalha de ração aí que você quiser Ração contra ração, né? E atendendo pedidos também dos inscritos aí do canal Então, toda quarta-feira vai ter batalha de rações no canal, Conhecendo Rações, tá joia? Mas, primeiro você se inscreve no canal Toca no sininho pra receber aí todas as notificações E deixa o joinha, o like aí pra ajudar o vídeo a rodar, tá? E trazer mais visualizações aí para o canal Pessoal, como que será feita aí a batalha de rações, tá? Primeiro serão aí Quatro itens, tá? Primeiro, embalagem, né? Depois, composição aí, qualitativa do produto Depois, os números de modo geral E depois, preço, tá? Vamos ver aí que ração se sairá melhor Primeiro dizer que não haverá sensacionalismo, tá? Nada disso A gente vai fazer a leitura da ração aí Quem levar a melhor, levou e pronto, tá joia? Sem aqui ficar menosprezando ninguém Nenhuma empresa e nenhum produto, tá joia? Então é isso aí E também as rações aí vão concorrer entre si Na categoria, tá? Standard com standard Prêmio com prêmio Prêmio especial com prêmio especial, tá? Super prêmio com super prêmio Qualitativa de ração natural Com qualitativa de ração natural, tá joia? Pra não fugir aí das categorias Hoje trouxemos aqui, então A Grand Plus Menu Uma ração aí High prêmio Prêmio especial, enfim, né? E trouxemos aqui a Ultra Da Ultra Alimentos A Tradicionale Também prêmio especial aí, tá? Aqui ela traz aí Para cães Médios e grandes, né? Aqui ela não especifica Mas tem a ração já no canal Ambas tem no canal E ela, o grão dela Favorece o cão também Médio e grande, tá joia? Aqui sabor frango e arroz Aqui sabor frango Aliás, aqui ó Sabor frango e arroz E aqui Frango e carne, tá joia? Ambas 15 quilos, tá? Essa produzida pela Ultra Alimentos Já falamos E essa é a Grand Plus Menu Tá joia? Vamos começar então, pessoal Pela embalagem, tá? A embalagem aqui é o seguinte Aqui traz uma embalagem Laminada, tá? Com válvula de respiração Na lateral Tá joia? Uma estamparia muito bonita E uma embalagem muito boa Aqui a Grand Plus vai trazer Uma embalagem Boa também, tá? De plástico, mas é boa Só que Não tem válvula de respiração Nas laterais E tem micro furos, tá? Micro furos Desse Que já está todo cheio De gordura aqui, ó Tá? Daí não vai dar pra vocês verem Mas já está todo Laminado de gordura aqui, tá? Então aí Há diferença aí Nas embalagens, tá? Vamos partir pra composição Básica, tá? Se você quiser Uma especificação aí De composição básica Maior Entra no canal aí Que tem o vídeo Das rações aí, tá? Aqui vai trazer, ó Como primeiro item De proteína Farinha de viseiras de aves Farelo de glúten de milho Quireira de arroz Grão de milho Grão de sorgo Feijão, bandinha Óleo de aves Óleo refinado de peixe, tá? Óleo de linhaça Polpa desidratada de beterraba Farelo de trigo Levedura seca de cervejaria Glicosamina Chondroitina, tá? E vai trazer os números aí 23% de proteína 12% de extrato etéreo de gordura 3% de matéria fibrosa 7,5% de matéria mineral São todos os números muito, muito bom, tá? Ômega 3, ômega 6 EPA, DH Chondroitina, glicosamina Já falamos E 3.800 de caloria Então aqui você viu Que o primeiro ítice Aqui O item aqui De composição básica Proteio É farinha de vísceras de aves, tá? Vamos começar aqui então, ó Composição básica do produto Farinha de vísceras de aves Low Ash, tá? Que você já sabe aqui no canal Que é bem melhor Do que a farinha de vísceras de aves comum Por quê? Porque ela é melhor absorvida pelo organismo Farinha de carne e ossos bovina Gordura de frango, tá? O índice proteico muito bom Mírio moído Quireira de arroz Grão de sorco Grão de linhaça Glicosamina Condroitina também Hidrolisado de fígado de frango E suíno, tá? E aí vai começar as vitaminas E vai começar também os minerais Mineral aqui, o zinco orgânico Aqui também, tá joia? Proteína 22% de proteína Contra 23% Porém, tá? Na minha opinião Essa proteína é melhor Tá? Bem melhor Extrato etélico 10% 10% de gordura Contra 12% de gordura Mas essa gordura também é melhor Por exemplo Aqui traz óleo de peixe refinado Aqui não tem, tá? E óleo de peixe refinado Em rações Eu não gosto Tá joia, pessoal? Ambas são rações aí De receita única, tá? As duas Então aí vai trazer Extrato de yuca, tá? Aqui também tem Números 22% contra 23% 10% contra 12% Essa gordura é melhor Matéria e fibrosa 3% Ótimo Matéria e mineral 8% Também ótimo, tá? Energia metabolizada 3.750 Contra 3.800 Porém, você já sabe Aqui no canal Que 3.600 É bom E aceitável De 3.700 Para cima Já é muito bom, tá? Mas qual a diferença? Vou te dar um número Aqui por exemplo A chondroitina Dessa ração É o dobro Dessa ração, tá? Aqui vai trazer 50% Aqui vai trazer 100% Então isso também Faz diferença Sem soja Não contém soja Nessa ração, tá? Ambas Já tem aí no canal Você pode tirar Sua dúvida melhor E se esclarecer Melhor Os grãos São realmente aí Certos E adaptados aí Para os cães Médios E grandes, tá? Preço Corre em torno De 180 reais Mais ou menos Cada uma Elas se equivalem Também No preço, tá? Joia Mais ou menos Essa faixa aí Depende de onde você Comprar Um pouquinho menos Um pouquinho mais Mas é em torno De 180 reais Tá, joia? Pessoal Vamos ver então Aí, ó Como que ficou Quer ver? Embalagem Tá? A embalagem A Tradicionale Vai levar Por quê? Vai levar um pontinho aí Traz uma embalagem Laminada Uma prêmio especial Com válvula de respiração Nas laterais E sem nenhum furo Na sacaria, tá? Então Ela levou aqui Um ponto Já que Aqui não traz Uma embalagem Em si Um plástico resistente, tá? Mas não traz Válvula de respiração E ainda traz Micro furos Nas laterais Composição básica Com farinha de mísceras de aves Do oeste, tá? Com aqui, ó A gordura de frango Tá joia? E por não ter aí Aqui no caso Que tem nessa aqui, ó Farelo de glúten de milho Aqui não tem Né? Estamos falando de Composição básica, tá? Feijão bandinha Aqui não tem Tá? Nem trigo Tá? Então Essa composição aqui E aqui não tem também Óleo refinado de peixe Então Na minha Opinião Essa composição aqui Ela é melhor E vai levar aí Mais um pontinho Tá joia? Outro item Números Os números Eu gostei mais Desses números Aqui Por quê? Porque são De composição Melhores, tá? Por exemplo Já te falei A chondroitina Que é o dobro, tá? E a proteína Aqui traz 22 E aqui traz 23 Só que essa proteína É melhor, né pessoal? Farinha de mísceras do oeste Você já sabe aqui no canal Que ela é bem melhor Do que a farinha de vísceras De ave comum, tá? E também não traz aí O tal do óleo refinado Tá joia? Então Levou mais uma aqui Na composição básica Aliás É Vai levar mais uma aqui também Nos números Por quê? Já levou uma na embalagem Levou uma na composição básica Leva aqui mais uma Nos números Tá? Preço Como as duas Se equivalem no preço Na faixa aí De 180 reais Um pouquinho mais Um pouquinho menos Um ponto Para cada uma Ó Tá aqui Um ponto para cada uma Então você já sabe aí O resultado Da batalha de rações Esse foi o nosso A nossa primeira batalha de rações aí Espero que você tenha gostado Se você quiser conhecer o grão delas Tem vídeo aí no canal Se você gostou do vídeo E deixa o seu gostei Coloca o comentário Se usa Se gosta Né? Tem experiência com os produtos O que vem achando Tá joia? Gostou da batalha? Achou a batalha justa? Por quê? Porque a gente começou aqui Pela embalagem Tá certo pessoal? Se aqui a embalagem fosse melhor Aqui levaria com justiça Tá joia? Aqui no canal A gente gosta de bastante justiça Bastante imparcialidade Tá? Até porque não temos patrocínio Não somos patrocinados aí Por ninguém Todo e qualquer produto Que você vê no canal Nós pagamos aí Pelo produto Tá joia? Então É isso aí Espero que você tenha gostado E até uma próxima Valeu? Obrigado Tchau